Diretamente da Colômbia, já sabe né, é o Adidas NG O G menor do quero, e aí, nem tenta copiar, mais uma do DK O chefe tá com saudade, eu quero replay de novo O chefe tá com saudade, eu quero replay de novo E lá dentro do barraco, é só tapa no cachorro Vai ser só cena de filme, o bagulho fica doido Eu fico em coisa de filme, papo reto, senhoras e tem o que falar Nós fudendo filme, foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei, do teu sexo, também gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo, vamos fuder de novo Então senta com a buzana na picada do chefe Gosta pra ele que tu há muito sexo Vamos fuder de novo, vamos fuder de novo Tô senta com a buzana na picada do chefe Diferenciado É sucesso, é mano, DJ O chefe tá com saudade, eu quero replay de novo O chefe tá com saudade, eu quero replay de novo E lá dentro do barraco, é só tapa no cachorro Vai ser só cena de filme, o bagulho fica doido Eu fico em coisa de filme, papo reto, senhoras e tem o que falar Nós fudendo filme, foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei, do teu sexo, também gostei do teu jeito complexo Vamos fuder de novo, vamos fuder de novo Então senta com a buzana na picada do chefe Gosta pra ele que tu há muito sexo Vamos fuder de novo, vamos fuder de novo Tô senta com a buzana na picada do que eu te fiz gozar Tô senta com a buzana na picada do que eu te fiz gozar Tô senta com a buzana na picada do que eu te fiz gozar Tô senta com a buzana na picada do que eu te fiz gozar Tô senta com a buzana na picada do que eu te fiz gozar Transcrição e Legendas Pedro Negri